Os sindicalistas do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local realizam hoje uma concentração em Lisboa contra o congelamento da progressão nas carreiras. O protesto decorre junto à Secretaria de Estado da Administração Local, do Terreiro do Passo. É lá que está a Fernanda Fernandes, boa tarde. Olá, boa tarde. Contra aumentos de 80 cêntimos. Repito, 80 cêntimos. Porque na prática é o que está a acontecer aos trabalhadores da administração local, aqueles que estão nas posições mais baixas da tabela remuneratória, posição 1 e 2. Foram apanhados pelo aumento do salário mínimo, mas para o descongelamento de carreiras, o Governo tem como referência o salário mínimo de 450 euros em 2008. Na prática, não vão ter grandes aumentos. Arménio Carlos, como é que se resolve esta situação? Eu creio que em primeiro lugar nenhum português percebe como é que estes trabalhadores foram promovidos para ficarem a ganhar o salário mínimo nacional. E em segundo lugar, creio que os mesmos, nomeadamente muitos deputados do Partido Socialista, que no anterior Governo criticaram o facto destes trabalhadores estarem a ser avaliados sem serem aumentados, que agora também tomem a iniciativa de chamar a atenção do Governo para que estes trabalhadores tenham uma progressão na carreira que corresponda àquilo que foi a sua evolução profissional e que não fiquem todos amarrados ao salário mínimo nacional. Isto é que não se entende. Mas as autarquias têm autonomia para poder respeitar a portaria, o aumento mínimo de 28 euros. Porquê que as câmaras não respeitam isso e não promovem estes trabalhadores para a terceira e quarta posição? Na nossa opinião, em primeiro lugar, porque até agora o Governo, de alguma forma, está a dar cobertura àquelas posições mais retrógradas de algumas autarquias. Em segundo lugar, se o Governo tomar uma iniciativa pública de reconhecimento da justiça destes trabalhadores, para além de ter o salário mínimo nacional, verem evoluir a sua carreira profissional para grelhas superiores, naturalmente que as autarquias mais facilmente aderirão. Agora, isso não quer dizer que as próprias autarquias, do ponto de vista da responsabilidade social que têm perante os trabalhadores, não sejam elas a tomar a iniciativa, aliás, como já se verificou com algumas. Portanto, provavelmente, vamos ter aqui mais uma situação idêntica àquela que se passou com as 35 horas de trabalho, em que os trabalhadores da administração local irão fazer tudo aquilo que estiver ao seu alcance para pressionar o Governo e as autarquias a lhes atribuírem o salário que eles merecem, para o qual trabalharam, e já agora, inclusive é porque foram valorizados para que tal acontecesse. Agora, é bom que o Governo tome medidas rapidamente para acabar com este escândalo, porque isto é um escândalo, ninguém entende esta situação. E era bom também que o Sr. Primeiro-Ministro imediatamente assumisse a responsabilidade de dar orientações, nomeadamente ao Ministério, para que desenvolva as medidas adequadas para resolver este problema. Não é que são duas coisas distintas. Esta é uma que tem a ver com a avaliação. Estes trabalhos já foram avaliados, foram promovidos com o descongelamento das carreiras. O problema é outro. É que foram promovidos e agora estão a ganhar o salário mínimo nacional. Então qual era a base? A base era de 450 euros. Já não existe. Já não existe. E porquê é que não foi atualizado? Como é que se justifica que o Governo tenha aumentado todos os anos o salário mínimo nacional e não tenha atualizado a base salarial dos trabalhadores da administração pública relativamente ao salário mínimo nacional? Isto não se justifica, não se entende. E por isso mesmo é que nós pensamos que aqui tem que haver moralidade. E a melhor forma do Governo respeitar e valorizar os trabalhadores que estão na função pública e na administração local é tomar medidas imediatas e é dar uma orientação às autoridades, particularmente, mas não só, para desbloquearem este conflito e atribuírem aos trabalhadores aquilo que tem a ver com a sua progressão e com uma garelha salarial que fica claramente acima do salário mínimo nacional. Isto porque existe uma portaria que indica que tem que haver um aumento mínimo de 28 euros. Algumas câmaras estão a respeitar isso e estão a colocar os trabalhadores na terceira e quarta posição, portanto, nos 600 euros, câmaras como Lisboa, Porto, Guimarães, Alcácer do Sal e Redondo. Outras câmaras estão a seguir a interpretação do Governo e têm como referência o salário mínimo de 2008 de 450 euros. Na prática, muitos trabalhadores têm apenas mais 80 cêntimos no final de janeiro. Fernanda Fernandes, com o protesto dos trabalhadores. Estão a seguir a seguir a seguir a seguir a seguir a seguir.